Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à reunião ampliada da Comissão de Agricultura e Política Rural com o tema A Década da Agricultura Familiar. Neste momento, convidamos as seguintes autoridades que serão nominadas para compor o dispositivo de autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado estadual José Milton Schiffer, que aqui já constitui a mesa. Convidamos também o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, deputado estadual Altair Silva, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Moacir Sopelsa. Convidamos a excelentíssima senhora presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, Edilene Stenwalder. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, José Walter Dresch. Convidamos o senhor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FETAESC, José Zeferino Pedroso. Convidamos também o senhor diretor superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, Neivo Luiz Panho. Convidamos o senhor vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, com tag Alberto Ercílio Broca. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Plínio de Castro. Senhor presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos Catarinenses, a FEAGRO, Atos de Almeida Lopes Filho. Registramos e agradecemos também a presença do senhor vice-presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, a FECOAGRO, Ivanir Zanatta. Senhor diretor das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, SEASA, Dilmar Germano Jakovski. Senhor diretor da Agricultura Familiar e da Pesca, da Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Hilário Gotzelig. Registramos e agradecemos também a presença da senhora gerente de operações da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em Santa Catarina, Maria Lourdes Nicoter, neste ato, representando o excelentíssimo senhor superintendente regional da CONAB, Jadir Citadim. Registramos e agradecemos também a presença do vice-presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, CONFEAB, e o secretário executivo do Fórum Catarinense de Combate aos Impostos dos Agrotóxicos Transgênicos, Raul Zucato, neste ato, representando o excelentíssimo senhor coordenador do Fórum e promotor público, senhor Eduardo Paladino. Neste momento, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, deputado estadual José Milton Schiffer, para realizar, então, a abertura oficial da presente reunião. Senhoras e senhores, declaro aberta a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural, em nome do secretário Altair Silva, e também do presidente José Walter Dresch, da FETAESC, José Zéferino Pedroso, da FAESC. Quero aqui cumprimentar a todos os senhores e senhoras que prestigiam esta reunião. que tem como objetivo conhecermos e debatermos a década do milênio, que é uma agenda global aprovada pelas Nações Unidas para a agricultura familiar do planeta. A presença de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores é muito importante. Nesse momento, quero registrar também a participação do deputado Moacir Sopelsa, ex-secretário da Agricultura, vice-presidente dessa comissão, que nos prestigia. Citar aqui também a participação dos deputados que estão online, deputado Coronel Mossellin, deputada Marlene Fengler, deputado Mildiz Sareta, que se encontra em viagem, mas acabou de justificar a sua ausência e tão logo estará participando também, deputado Von Ney Weber. Senhoras e senhores, quero, em nome da Assembleia Legislativa, dar as boas-vindas a todos. Esta reunião é uma proposição feita à comissão pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura e tem, como já disse, o objetivo de conhecermos e debatermos as políticas públicas para a década do milênio, aprovado pela ONU. Todos nós conhecemos o destaque na produção animal e vegetal de Santa Catarina, através do competente trabalho da nossa agricultura familiar, altamente produtiva e inserida no agronegócio. De acordo com os dados do Censo Agro, 78% das propriedades rurais deste estado são do modelo da agricultura familiar. São quase 3 milhões de hectares cultivados, gerando riqueza e emprego no campo, através de pequenos cultivos, mas grandes negócios. E somos, hoje, o quinto produtor de alimentos do Brasil. O agronegócio catarinense tem características únicas. Somos um pequeno estado com uma produção gigante. A diversidade e a qualidade dos produtos da nossa agricultura familiar são reconhecidos em todo o mundo. A agricultura familiar é uma das marcas registradas de Santa Catarina. E os números do nosso Censo Agro trazem aí uma dimensão da importância do setor para a economia do estado. Assim, a década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, que é uma agenda global instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017, estabelece o período de 2019 a 2028 como um marco da ação global para promovermos aqui, secretário Altair, o fortalecimento da agricultura familiar mediante a criação de políticas públicas diferenciadas, que fomentem o seu desenvolvimento econômico e gerem renda e bem-estar para as famílias, potencializando a inclusão produtiva de jovens e mulheres, bem como também representam um reconhecimento internacional do protagonismo da agricultura familiar de Santa Catarina, com o objetivo também de se traduzir em políticas públicas resilientes, não só às questões sociais, mas também ao fortalecimento da liderança feminina no meio rural, bem como também à resiliência da agricultura e dos agricultores às mudanças climáticas, presidente Raul Zucato, que acontecem no nosso planeta. Representa, sem dúvida nenhuma, um avanço e uma oportunidade no fortalecimento da agricultura familiar em nosso Estado, visto que a ONU reconhece a agricultura familiar como setor estratégico para a produção de alimentos, para a soberania e a segurança alimentar, para a geração de emprego e renda, contribuindo para que os governos alcancem as metas na agenda de 2030, para os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, para reduzirmos a fome e a pobreza nos territórios rurais e no mundo. A década da agricultura familiar é uma grande conquista e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para setores públicos e civis, para a promoção de políticas públicas para os agricultores e agricultoras familiares. E é um momento de fortalecimento, de avanço, de consolidação do projeto alternativo de desenvolvimento rural, cooperativo e solidário, que tem, por princípio, a implementação de políticas públicas específicas de melhorar as condições de trabalho e vida dos agricultores e agricultoras nos territórios rurais do Brasil e do mundo. A década do milênio é baseada em sete pilares. Criar um ambiente político favorável ao fortalecimento da agricultura familiar, apoiar jovens e garantir a sucessão rural na agricultura familiar, promover a equidade de gênero na agricultura familiar e o papel de lideranças das mulheres rurais, fortalecer as organizações da agricultura familiar e suas capacidades de gerar conhecimento, representar seus ou suas associadas e prestar serviços inclusivos, melhorar a inclusão da socioeconomia, a resiliência e o bem-estar das agricultoras e dos agricultores familiares, dos lares e das comunidades rurais. Promover a sustentabilidade da agricultura familiar para conseguir sistemas alimentares resilientes às mudanças climáticas. Sétimo, fortalecer a multidimensionalidade da agricultura familiar para alcançar as inovações sociais que contribuam para o desenvolvimento territorial e sistemas alimentares que protejam a biodiversidade, o meio ambiente e a cultura dos territórios. A nossa reunião, nós gostaríamos agora de, feito essa abertura, passarmos a palavra para o José Walter Dresch, que, através da FETAESC, foi a entidade propositora deste evento. E, mais uma vez, aqui quero enaltecer e agradecer a presença de todos os senhores de organizações governamentais e não governamentais que prestigiam esse ato, que está sendo transmitido pela TV da Assembleia, pelos nossos canais do YouTube, e nós temos também a participação online de algumas centenas de lideranças rurais do Estado de Santa Catarina. Então, passo a palavra para o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Pode utilizar daqui ou lá, do PUPTU, se preferir. Inicialmente, em nome da nossa diretoria, da direção da FETAESC, eu queria cumprimentar o deputado Zé Milton, que preside a sessão e também a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, cumprimentar o secretário da Agricultura, deputado Altair Silva, em seu nome, cumprimentar a presidenta IPAGRE e Dilene, e cumprimentar a todos da equipe do governo, cumprimentar o Sopelsa, que é vice-presidente da Comissão da Agricultura, deputado estadual, cumprimentar o meu amigo, Zézio Pedroso, que preside a FAESC, cumprimentar o Neivo, cumprimentar o Zanata, que está por aqui, acho que deve ter oportunidade, inclusive, de fazer o seu pronunciamento, depois também, cumprimentar o vice-presidente da nossa confederação, companheiro Alberto, que está aqui e vai fazer uma fala daqui a pouco, cumprimentar todos os nossos parceiros, colaboradores da FETAESC, que aqui se encontram, e parceiros das outras entidades. Temos aí vários que a gente sabe que estão presentes, alguns que estão de forma online, mas estão acompanhando esse momento importante para a FETAESC, e não só para a FETAESC, para a agricultura familiar de Santa Catarina. Talvez seja esse o grande momento da sociedade catarinense conhecer o potencial da nossa agricultura. Eu acredito que já conhece, mas eu só queria aqui citar um exemplo. Há bem poucos dias nós tivemos uma questão climática séria aqui na região, que foi geadas fortes, inclusive, em alguns locais com neve. Algumas pessoas comemorando, outros lamentando. Os agricultores estavam, nesse momento, preocupados com os prejuízos que eles teriam. Então, o que eu quero dizer com isso? Queria cumprimentar também aqui o presidente da FETAESC, o Eruplino de Castro, que está aqui também. Dizer para as pessoas que, às vezes, quando a gente vai no mercado buscar um produto, ou as pessoas dos centros urbanos vão comprar um produto no mercado, nem faz ideia de quanto isso custou de trabalho, de sofrimento, de dedicação para este agricultor. Não é por maldade. É porque, às vezes, não conhece. Então, essa década da agricultura familiar dá uma grande oportunidade de a gente abrir o debate. A importância, em termos de emprego, de geração de renda, para a economia do nosso estado de Santa Catarina, para as comunidades e para as pessoas. Então, esse é o momento muito importante, e ele é mais importante ainda, porque aqui nós contamos com várias pessoas de outras organizações, da USESC, da FAESC, da FECO Agro, do SEASA, da SIDASC, enfim, de todas essas outras organizações que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, que eu posso falar aqui com bastante orgulho. Nós agimos sempre de forma muito conjunta. E isso, talvez, faz com que nós, no futuro, possamos avançar ainda mais. Então, eu queria, nesse momento, agradecer a todas as pessoas que atenderam o nosso convite, que foram solidárias a essa proposição da FETAESC, na pessoa do deputado Zé Milton, que preside a Comissão da Agricultura e do Secretário de Agricultura. E pedir para que todos, nesse momento, acompanhem os que aqui estão presentes e os que estão online também, porque a FETAESC preparou um vídeo para contar um pouquinho da história dos agricultores. É rapidinho, cinco minutinhos, para que as pessoas possam acompanhar um pouco da vida desse nosso agricultor, agricultora que está lá nas comunidades do interior, gerando riqueza e fazendo Santa Catarina, que é um estado pequenininho, mas que é a sexta economia, que é o primeiro em ensino de cultura, que é o quarto em produção de leite, e que não deixa nada a desejar em todas as outras atividades que a agricultura de Santa Catarina faz. Mesmo que ela é uma pequena agricultura, que faz grande produção. Nós temos mais de 90% dos nossos estabelecimentos com menos, ou com 50 hectares em torno disso, coisa um pouco mais do que isso, que são quatro módulos fiscais. Então dá para ver que Santa Catarina é muito bem fracionada, o seu território, mas é riquíssimo em termos de produção. Então eu pediria a todos que poderiam, nesse momento, acompanhar o nosso vídeo que nós produzimos e deixar aqui já registrado o meu agradecimento pela colaboração de cada um e de cada uma que está presente ou está nos acompanhando de forma online. Obrigado a todos. Você sabe de onde vem os alimentos que você consome todos os dias? Eu compro no mercado. Eu compro os alimentos na verdureira perto da minha casa. Hoje os alimentos que eu consumo, eu compro tudo em supermercado, né? Algumas pessoas sabem, outras não. Há quem pense que os alimentos vêm do supermercado e que o leite vem da caixinha. A população que vive na correria da cidade grande esquece que a comida vem daqui, do meio rural, da roça, da terra. O sentimento da gente plantar é um sentimento muito gratificante, né? A gente se sente muito orgulhoso de poder produzir alimentos. Eu sempre falo que a terra é a nossa mãe. Nós somos filhos da terra, né? Todo ser humano é filho da terra e tenho muito cuidado com a terra. Espero passar para os meus filhos uma terra mais produtiva do que eu recebia dos meus pais. Eu trabalho desde criança na terra e cada dia é um prazer a mais. A gente vê até as plantas crescerem e a gente colher frutos de boa qualidade. É muito gratificante. Me sinto assim uma pessoa, não diria realizada, né? Porque eu acredito que o ser humano não se realiza, mas sim alcança bons objetivos. Mas sinto uma pessoa bem gratificada pela vida. O amor pela agricultura passou de pai para filho. O seu Henry está na propriedade rural há 58 anos, onde cresceu e criou cinco filhos, semeando e colhendo os frutos. Desde cedo, os irmãos Érico e Henrique trabalham na propriedade da família Vesfal, seguindo os ensinamentos do pai. Eles plantam cana-de-açúcar, milho, batata doce e aipim em quase 33 hectares de terra. A produção agrícola é a principal fonte de renda familiar. É um sentimento que a gente não sabe como é que vai explicar. De tanto orgulho de tu ver uma família entre meu pai, meu irmão e eu plantar tantos tipos de verduras, aipim, batata doce e levar esse produto para a mesa de cada família que mora na cidade grande e saber que a gente trabalha com isso é um orgulho muito grande. Santa Catarina conta com 164 mil estabelecimentos rurais com diversas produções agrícolas. Cebola, arroz, milho, leite, tabaco, suínos, aves, frutas e hortaliças. As propriedades rurais catarinenses ocupam apenas 1,1% do território brasileiro, sendo que 90% são agricultores familiares, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às mesas todos os dias. Santa Catarina é o sexto colocado na economia nacional, primeiro na produção de suínos, a quarta colocação na produção de leite, graças ao trabalho desenvolvido pela nossa agricultura de Santa Catarina, aquela agricultura que se modernizou, se preparou e trabalhou muito. Então, esses agricultores, muitas vezes, falta reconhecimento por esse trabalho importante que é realizado aqui no nosso estado catarinense. E eu queria, em nome da FETAESC, aproveitar essa oportunidade, 28 de julho, dia do agricultor, parabenizar as famílias agricultoras, os homens, as mulheres, os jovens, o pessoal da terceira idade que vive lá no meio rural. O nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por colocar a Santa Catarina na condição que ela se encontra hoje pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho de todas essas famílias da agricultura familiar. Eu me sinto, assim, muito feliz porque é uma coisa que a gente planta para o nosso sustento, para o sustento das outras pessoas. Desde pequena, eu sempre trabalhei com isso. Aqui na propriedade, trabalho, assim, eu, o meu marido e o meu filho, Charles. A gente trabalha 13 horas por dia, né? E o desafio é grande, né? É praga, excesso de chuva, condições de clima, né? É satisfatório, né? Levar alimento na mesa da população, né? Muito feliz de ser agricultor. A agricultura familiar é a principal responsável pela segurança alimentar do Brasil. A propriedade do casal Lene e Enedir tem contribuído com o desenvolvimento do setor produtivo e com a qualidade de vida das pessoas. Eles criam galinhas caipiras soltas, prezando pela saúde das aves e pela qualidade dos ovos que são comercializados. Antes mesmo de o sol nascer, eles já estão em pé, prontos para a lida no campo. A rotina é exaustiva, não tem fim de semana e nem feriado. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles, empenhados em plantar, cultivar e colher os alimentos saudáveis e de qualidade. E embora haja diversos desafios no meio rural, o agricultor permanece firme na luta diária, contribuindo com o sustento de milhares de famílias brasileiras. Semeiam com dedicação, cultivam com suor e colhem com muito amor. Neste momento, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com tag e diretor de políticas internacionais, Alberto Ercílio Brock, para realizar a apresentação acerca dos seguintes temas. a conquista da década da agricultura familiar, seus objetivos e expectativas e os sete pilares do Plano Global de Ação. Com a palavra, Alberto Ercílio Brock. do Plano Global de Ação. Quero saudar com muita alegria todas as autoridades deste importante evento realizado pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Permite-me saudar com muita alegria o presidente desta comissão, o deputado José Milton Schaefer, saudar com muita alegria o secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, que tive a honra de conhecê-lo, doutor Altair. Quero saudar com muita alegria aos demais deputados, às demais autoridades governamentais, às representações de todos os movimentos, especialmente às entidades representativas deste Estado, na pessoa do meu caríssimo amigo e presidente da FETAESC, Walter. Walter, ao te saudar, eu saúdo também toda a diretoria da FETAESC, saudar aqui o Adriano, o Luiz, saudar todas as mulheres agricultoras em nome da Agres, a nossa dirigente, da nossa FETAESC, saudar secretário de Agricultura, se tu me permite, o teu secretário da Diretoria da Agricultura Familiar, o nosso querido companheiro Hilário Kotzelig, por um excelente trabalho que ele realiza nesta secretaria, e saudar a todas as demais lideranças, especialmente os nossos internautas que nos acompanham, as lideranças, inclusive está conectado o nosso coordenador da região sul da CONTAG, companheiro Joel, presidente da FETAG Rio Grande do Sul, o nosso presidente da CONTAG em Brasília, também conectado, e centenas e centenas de lideranças, nossos sindicatos de trabalhadores rurais, os nossos agricultores, e dizer da honra que nós temos de estar presente neste ato de lançamento da década da Agricultura Familiar das Nações Unidas, aqui no Estado de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, com a Comissão de Agricultura. Parabéns, Walter, por essa iniciativa, e parabéns às autoridades por acolher esta sugestão tão importante que é a gente discutir o que é verdadeiramente, o que significa para nós, agricultores, a última governança mundial das Nações Unidas a reconhecer a agricultura familiar mundial, através de uma grande campanha que é a década da agricultura familiar, instituída no plenário das Nações Unidas, aprovada por unanimidade no dia 20 de dezembro de 2017, através da resolução 7.2.239, definindo de 2019 a 2028, a década da agricultura familiar. Nós, como agricultores, e esse vídeo que passou e nos enche de orgulho, ficamos muito honrados com isso. Nós levamos muito a sério, porque se as Nações Unidas reconhecem o papel preponderante da agricultura familiar, nos ajuda. Nos ajuda para debater, para fortalecer, para ampliar as políticas e para fazer com que se fortaleça sempre mais a agricultura familiar. Nesta própria resolução, as Nações Unidas da AFAU, que é o órgão das Nações Unidas para a agricultura e para o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento, também ligado às Nações Unidas, e as redes representativas da agricultura familiar em todo o mundo, em todos os continentes, para coordenar esta década. E em 20 de maio de 2019, foi feito um lançamento, como aqui, na sede da FAO em Roma, com a presença das representações de governos de todo o mundo, com mais de 250 organizações, com academia, com pensadores. Em julho, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, foi feito um lançamento em homenagem às Nações Unidas por terem aprovado a década. E quero dizer, Walter, que eu fiquei muito orgulhoso, talvez na história de quase 60 anos da CONTAG, de ter sido o primeiro representante, de ter tido a oportunidade de falar nas Nações Unidas em Nova Iorque. com as organizações da América Latina e do Caribe, nós fizemos um grande lançamento aqui na América Latina no dia 27 de agosto na República Dominicana. Por que a República Dominicana? Porque, nesse momento, a República Dominicana presidia o Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas. Então, isso foi muito simbólico fazer no seu país o lançamento da década da agricultura familiar. E já no dia 11 de setembro de 2019, na Câmara dos Deputados em Brasília, no plenário da Câmara, como aqui, através da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e com os deputados dos diversos partidos, com as várias organizações e movimentos, fizemos o lançamento solene da década aqui no Brasil. Depois, nós tivemos também na Assembleia Legislativa do meu Estado do Rio Grande do Sul, com a nossa FETAG, fazendo o lançamento no Rio Grande do Sul. Depois, o Estado do Amazonas, também já fez o lançamento e agora é o terceiro Estado que oficialmente faz e no qual eu parabenizo a vocês. Mas queria dizer a vocês que essa década ela não nasceu por iluminado e nem na Copa das Águas. Este é o resultado de mais de 30 anos das nossas lideranças, dos nossos agricultores. É o resultado dos nossos sindicatos, das nossas federações, da nossa CONTAG, das nossas negociações de políticas públicas. Inclusive, a terminologia da agricultura familiar, ela não existia. Nós, antigamente, usávamos o pequeno, o médio e o grande. Nós fomos adaptando um conceito de um jeito de fazer a agricultura que é muito mais de ser pequeno. É um jeito, é uma característica, é uma forma de fazer a agricultura que é a agricultura familiar, que aprovamos uma lei no Congresso Nacional, que instituímos várias políticas públicas e como resultado de tudo isso, somando-se aos outros países, nós, em 2008, através do Fórum Rural Mundial, que é uma organização com sede em Bilbao, na Espanha, que articula as várias redes de agricultura familiar nos diversos continentes, tivemos a ousadia de entrar nas Nações Unidas com pedido para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que foi aprovado em 2014. E foi um sucesso tão grande que, a partir daí, as organizações se reuniram, através do Fórum Rural Mundial, com a Coprofam, que é a Confederação das Organizações de Agricultores Familiares do Mercosul Ampliado, que, nesse momento, eu tenho a honra de presidir, entramos com um pedido, pedindo a década das Nações Unidas, através do governo da Costa Rica. porque as Nações Unidas, elas funcionam muito parecidas com a Assembleia, com a Câmara dos Deputados. Tem que tramitar os projetos, nas comissões, e depois que ela passa por todas as comissões, é que vai à plenária. Portanto, nós conquistamos essa década que nos honra, que, para nós, ela é muito importante. Eu gostaria, muito brevemente, dizer que nós temos alguns cinco objetivos com essa década. Um deles, além de fortalecer a agricultura familiar para melhorar a produção, ela tem um grande objetivo para nos ajudar a reduzir a fome no mundo. E aqui, não tem nenhuma crítica às várias formas de fazer agricultura. O grande agronegócio, as grandes empresas usais, têm a sua importância. Elas são importantes para o país, exportam, produzem divisas, mas está provado, não só por nós, mas por todos os dados, que para a segurança alimentar é a agricultura familiar. Então, nós precisamos fortalecer essa forma de fazer agricultura como forma também de poder ajudar a reduzir a fome no mundo. Fortalecer e visibilizar a agricultura familiar. Acho que o vídeo nos mostrava muito bem, Val. Muita gente não conhece verdadeiramente de onde vem os alimentos e a forma que eles são produzidos. Impulsionar plataformas de diálogo. Como é importante implementar plataforma de diálogo político entre os setores das agriculturas, com as autoridades, com o setor privado, encontrar caminhos, encontrar formas de resolver os problemas, porque em nenhuma parte do mundo a agricultura familiar sobrevive, se fortalece, sem políticas de Estado, sem políticas públicas, sem políticas de apoio. É uma característica da agricultura familiar. Asegurar a sucessão rural. quem produzirá alimentos daqui a 15, 20, 40 anos? Que por um planejamento de Estado de país é muito pouco tempo. Quem produzirá alimentos? Por isso a importância do debate da valorização da juventude. Da valorização das mulheres águias, que têm uma tripla jornada de trabalho e que é invisível. que não ganha nada por isso. Então, o debate de gênero, o debate da sucessão rural é um dos grandes metas também da década. E garantir a multifuncionalidade da agricultura familiar. E os sete pilares, que é o plano de ação. porque quando nós aprovamos, quando aprovou a resolução da década, imediatamente as organizações a nível mundial reunidas na Espanha com a FAO, com o FIDA, aprovamos um grande plano de ação e constituímos um grande comitê mundial. Eu tenho muita honra, volta, de participar em nome da América Latina, formada pela FAO, pela FIDA e por grandes redes internacionais para animar esse processo no mundo todo. Aprovamos um plano de ação de sete pilares que o nosso secretário da Agricultura muito bem já colocou na sua exposição inicial. Mas é muito importante dizer que o pilar número um é criar um ambiente favorável para fortalecer a agricultura familiar. o pilar número dois é fortalecer e apoiar e garantir todo o debate necessário da sucessão rural a partir dos diversas culturas e dos diversos biomas. Porque nós vivemos em culturas diferentes, em biomas diferentes e temos que respeitar as particularidades que nós temos em cada uma das nossas grandes regiões. através do fortalecimento da aqueles que querem continuar produzindo no campo. Porque esse debate é sério. Esse debate não diz respeito só aos agricultores, é um debate de sociedade, de Estado. Por isso é importante que todos se engajem nesse debate de debater o futuro. Que modelo, de que forma nós produziremos os alimentos. É muito importante também o pilar número três, que é a questão da equidade de gênero e o papel da liderança das mulheres. As mulheres precisam ser cada vez mais reconhecidas no seu protagonismo na produção de alimentos. Mas não só, temos algumas questões até culturais que nós precisamos ir vencendo, como a participação efetiva das mulheres na gestão da propriedade e na direção das nossas entidades. Então o debate de gênero, o debate da participação das mulheres é fundamental. O quarto pilar, esse eu acho ele muito importante, que é reconhecer e fortalecer as nossas organizações. Olhem, minha gente, nós vivemos alguns momentos um pouco complexos, onde muitas organizações são criminalizadas. E nós precisamos de organizações fortes, representativas, capazes de liderar e influenciar. Por isso, a DEC está vendo também no sentido de fortalecer as organizações sindicais, cooperativas, associações, porque não haverá democracia verdadeiramente se nós não tivermos organizações fortes em todos os sentidos. Temos o nosso quinto grande pilar que é melhorar a inclusão socioeconômica. A agricultura familiar também precisa de renda. A agricultura familiar não pode viver só de romantismo, porque é bom estar lá na roça. Ela precisa também de estar inserida com renda, com qualidade de vida, com resiliência. E está provado que ela é capaz, Hilário, de compatibilizar sempre mais a produção de alimento com as questões ambientais, que será o grande debate que o mundo vai fazer daqui para frente. O sexto pilar é promover a sustentabilidade da agricultura familiar e os sistemas alimentares para a resiliência cada vez mais necessária nos mundos de hoje. E, por último, fortalecer a multidimensionalidade da agricultura familiar para as inovações sociais, que contribuem para o desenvolvimento territorial dos sistemas alimentares. Falando nisso, vocês sabem que as Nações Unidas convocaram uma grande conferência dos sistemas alimentares, agora, ainda este ano, em Nova Iorque, porque não é possível que o mundo continue com quase um bilhão de pessoas que vão dormir toda noite com fome. não é possível e tem alimento. Então, é preciso encontrar forma dos nossos sistemas alimentares estarem mais resilientes, capazes de enfrentar esta gravidade epidêmica que é a fome. Portanto, companheiros e companheiras, nós estamos esperançosos que a década da agricultura familiar possa ser uma grande oportunidade para que os agricultores, que as organizações, que os governos possam ter na mão para debater as necessidades e fortalecer a agricultura familiar. Por isso, é importante um momento político, um ato político como este, porque nos incentiva, quem sabe, Walter, fazer lançamento nos municípios, nas regiões, envolver os prefeitos, os pastores, as igrejas, as associações comercial, e dizer, e se nesse município não tivesse agricultura familiar, o que seria? O que precisamos para melhorar? Como podemos, a partir das políticas que conquistamos, melhorá-las, implementá-las, para que nós possamos ter comunidades rurais fortes, integradas para o desenvolvimento, pode ser uma grande oportunidade. Por isso, companheiros, por isso, companheiras, nós gostaríamos de dizer que, daqui a oito anos, nós vamos avaliar se esta campanha, ela nos ajudou, nos ajudou. Vai depender de nós. Por isso, nós convidamos a todos para que se engajem nessa campanha, falem dela, divulgam dela, e aproveitam para fortalecer as políticas públicas, fortalecer, reconhecer os homens e as mulheres que vivem no nosso campo. Portanto, quero, em nome da CONTAC, quero, em nome da COPROFAM, quero, em nome do Comitê Mundial da Década, agradecer, Volta, essa iniciativa da FETAESC, reconhecer esta casa, reconhecer o trabalho da Comissão de Agricultura, as demais, todas as entidades, Pedros, que estão envolvidas, e a Secretaria de Agricultura desse Estado, e convidados para que possamos nos engajar nessa campanha. Termino dizendo que talvez uma vez na vida, para viver, nós precisamos de um médico. Porém, para viver, nós necessitamos dos agricultores todos os dias. Obrigado. Obrigado. Neste momento, o cerimonial convidará as autoridades para que possam falar sobre a sua experiência deste evento e suas expectativas futuras. Convido inicialmente para falar, então, o senhor diretor superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Neivo Luiz Panho. Boa tarde a todos. quero aqui agradecer o convite do deputado José Milton Schaefer por estar aqui prestigiando este evento. Cumprimentar aqui o Altair Silva, secretário da Agricultura, Edilene, que é presidente da IPAGRE. Importante falar da agricultura Santa Catarina, não lembrando disso, é deixar uma parte importante da nossa história. Quero cumprimentar aqui o deputado Macirso Pelsa, que também é vice-presidente e nosso presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, que é um braço importante desse tripé da agricultura familiar ou, às vezes, até chamada empresarial, mas que tudo no final é agricultura e todos produzem alimentos para nós e para o mundo todo. Eu vejo aqui muitos nomes, muitas pessoas conhecidas, eu gostaria de pedir para ser breve e deixar para as outras autoridades aí também que têm neste momento legitimidade para fazer esse reconhecimento. em especial não dá para esquecer José Walter Dresch, da presidenta FETAESC, nosso legítimo representante aqui no Estado da Agricultura Familiar. E cada um de nós aqui, né, Walter, cada um no seu tempo, cada um com sua condição de produzir fatos para que essa agricultura que está aqui na nossa frente se sustente. isso aqui não acontece, é simbólico, a FETAESC colocou aqui para a gente não esquecer que o nosso almoço de hoje não, de alguma forma esses produtos estavam lá e no jantar também vão estar e se o vice-presidente da seu Alberto da FETAG falou, se nós não fizermos nada para isso, nós podemos descobrir com muito, muito, muito pesar que deixemos de fazer a nossa parte em algum momento da história e com certeza o mundo vai pagar muito caro isso, então, se podemos fazer alguma coisa enquanto representante das entidades, e o Alberto reforça isso, precisamos de entidades representativas fortes, representativas de fato, para que tenhamos compromisso no longo prazo, reconhecer quem nos trouxe até hoje aqui, já passamos vários momentos e a agricultura, Hilário, ela vem se fortalecendo cada um ao seu tempo, o Hilário cuida muito disso aqui enquanto política pública, mas não podemos esquecer que precisa cuidar todo dia e o futuro a gente vai passar e precisamos deixar isso para a geração futura. Então, alimento de qualidade, em quantidade, em condições de sustentar, o Alberto pontua com muita precisão, o produtor também precisa ter renda, ele precisa ter qualidade de vida, ele não só precisa produzir alimentos de qualidade em quantidade para nós que vivemos ou no campo ou na cidade, mas ele precisa sustentar dignamente também, e daí muitas vezes a política pública de proteção e de valorização é de vital importância. Então, Walter e todas as pessoas que estão aqui, ao SESC é um pilar nesse processo, justamente enquanto órgão de representação das cooperativas, porque a produção é importante, mas às vezes a comercialização também é importante porque ela distribui de forma bem isonômica a renda, o sistema cooperativo procura fazer isso, pode não ser perfeito, ele também está sendo construído, mas ele procura de forma bem isonômica que o produtor tenha viabilidade no campo e essa renda, essa nata, que ela depois enquanto entidades cooperativas distribuiu essa renda, vão no mercado, vão fornecer alimentos, vão distribuir esses alimentos, essa renda volta de forma muito isonômica para o produtor, para aquele da agricultura familiar, e aqui em especial também reconhecer a importância dos fertilizantes, temos o Zucato que talvez se ausentou aí, o Ivan como vice-presidente, como secretário diretor executivo, o Zanata como vice-presidente da FECOAG, a importância de a gente ter fertilizantes para produzir alimentos também com produtividade, com qualidade e com respeito ao meio ambiente, tudo isso nós queremos. Para finalizar, então quero agradecer o convite do nosso secretário, José Milton Schaeffer, homenageando a FETAESC, a FETAESC é a entidade parceira da Ossesc, a Ossesc está sempre junto para construir isto de forma bem usonômica, temos o SESCOP, temos o Ossesc, temos outras entidades que procuram levar capacitação a esse ente tão importante que é a agricultura familiar. Muito obrigado a todos. Antes de darmos em sequência a fala das autoridades, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina gostaria de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. O senhor coordenador da Regional Sul da CONTAG, Carlos Joel da Silva, e o senhor presidente da CONTAG, Aristides Veras dos Santos, que encontram-se em modalidade virtual. Dando sequência à fala das autoridades, convidamos então o senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Plínio de Castro. Enquanto o Plínio chega até aqui, eu gostaria de convidar a deputada Marlene Fengler para ocupar um lugar aqui na mesa, que ela substitui o deputado Sopels. é uma grande responsabilidade, presidente Walter, mas também mostra o espaço das mulheres também aqui no parlamento, assim como nós queremos na agricultura familiar. Senhor presidente da comissão, senhores parlamentares que se encontram aqui presentes, quero, da mesma forma, saudar o presidente da FETAESC, propositor desta reunião da maior importância para a agricultura familiar, não apenas do nosso Estado, mas de todo o Brasil. Gostaríamos, da mesma forma, de saudar e cumprimentar o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, o representante da CONTAG, de todas as organizações das cooperativas representadas aqui da mesa de honra, pelo representante da OSESC. Enfim, a todos os demais que se fazem presente, as pessoas que nos assistem de forma online, para nós, presidente de seu derecho, é uma alegria muito grande poder testemunhar e, acima de tudo, referentar as manifestações que já houveram aqui nesta tarde, especialmente da preocupação que têm as federações e a nossa representação sindical com a consolidação e o futuro da agricultura familiar, repito, não apenas do nosso Estado, mas do Brasil. Importância para todos nós e para o mundo, assim se manifesta a Organização das Nações Unidas. Por isso, penso que é dever de todos aqueles que representam este segmento tão significativo para a sobrevivência da humanidade. Cada um deverá aproveitar este momento de reflexão, esta década devidamente instituída, para que possamos fazer uma análise do quanto e de como nós poderemos participar para cada vez mais consolidar este modelo de produção e de sobrevivência de tantas pessoas no mundo que geram a oportunidade de tantos quantos outros milhões de seres humanos poder alimentar suas famílias e se alimentar. Por isso, eu vim aqui com muita alegria na tarde de hoje. Agradeço o convite do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia e da FETAESC para participar brevemente dessa solenidade, mas quero aqui mais uma vez deixar o nosso testemunho especialmente de admiração do quanto representa a agricultura familiar para todos nós. Não vou me alongar porque sei que muitas autoridades ainda deverão se pronunciar, mas uma vez agradeço a oportunidade do qual tenho o maior orgulho de acompanhar o secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina que representa o governador do Estado aqui nesta tarde juntamente com a Edilene que é presidente da Ipagre e que são verdadeiramente os ponteiros das políticas públicas para a consolidação do nosso modelo de agricultura no nosso Estado. Muito obrigado pela oportunidade. convidamos também para fazer uso da palavra o senhor diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina a Fecoagro Ivan Ramos Desculpe a informalidade não estava previsto isso de qualquer forma quero aproveitar para cumprimentar a FETAESC por ser a nossa representante da agricultura familiar no Estado de Santa Catarina com autenticidade cumprimentar o deputado José Milton Schaefer pela iniciativa de convocar uma reunião da Comissão de Agricultura para homenagear a agricultura familiar e os demais integrantes aqui da mesa que todos tem a ver alguma coisa com a agricultura familiar do Estado eu queria dizer apenas que nós da Fecoagro somos uma entidade de apoio ao agricultor e no nosso Estado o agricultor familiar e que sempre que formos chamados estamos presentes para fazer a nossa parte que é a parte de comercialização dos insumos que vão para a agricultura do Estado de Santa Catarina e como disse predominantemente a agricultura familiar eu sei que eu tenho presente aqui o nosso vice-presidente o Anir Zanatta que veio para representar o presidente Arno Pandolfo que está lá no Oeste e tinha outro compromisso hoje e certamente ele como agricultor eu como técnico ele como agricultor pode se pronunciar com maior propriedade melhor propriedade sobre agricultura familiar muito obrigado convidamos também a senhora presidente da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina a EPAGRI Edilene Steinwalter meu boa tarde a todos é uma alegria em nome da EPAGRI poder estar participando desse evento que evidencia a agricultura familiar catarinense e dessa forma cumprimentar o nosso deputado e presidente da comissão de agricultura José Milton Schaefer a deputada Marlene em seu nome cumprimentar a todos os deputados cumprimentar o secretário da agricultura Altair Silva e agradecer a oportunidade que estou tendo de trabalhar junto a ele e nesse pouco tempo de trabalho o conhecer e principalmente o admirar pela sua trajetória e pelo seu compromisso com a agricultura do nosso Estado cumprimento também o nosso presidente da FETAESC José Walter Dresch e parabenizo por esse momento junto com a Alesc de evidenciar talvez o motivo que nos une e o motivo da existência de cada uma das entidades aqui presentes cumprimento também o presidente da FAESC o ZESO e dizer que o que a gente vê aqui hoje duas federações unidas não só hoje mas em todos os momentos da agricultura catarinense não se vê em todos os estados do Brasil então a gente precisa evidenciar e parabenizar esse trabalho que as federações fazem em conjunto cumprimento o Alberto presidente da CONTAG o Neivo superintendente da OSESC o Plínio presidente da SIDASC e o Gilmar da SEASA somos três irmãs vinculadas à Secretaria da Agricultura cumprimento todas as entidades aqui presentes temos a FECOAGRO nós temos aqui também a FEAGRO e cumprimento todas as pessoas que nos acompanham de forma virtual mas em especial a todos os agricultores motivo pelo qual nós estamos aqui e dizer que o nosso compromisso como EPAGRE ele vai muito além dessa década mas por que evidenciar a década né porque ela traz em evidência talvez a voz a angústia as demandas não de quem não tem voz mas sim de quem muitas vezes tem dificuldade de ser ouvido então dessa forma trazer né pra essa década a evidência da agricultura familiar não é buscar só a viabilização da agricultura familiar é buscar reduzir a fome no mundo é buscar evidenciar a juventude rural através da sucessão familiar é trazer sim à tona aquilo que o Alberto também falou o papel da mulher na agricultura porque nós ainda precisamos avançar o fato de ver a mulher apenas como ajudante na propriedade e sim vermos como protagonista como possibilidade sim de geração de renda de empreendedorismo e de liderança que em 2019 a EPAGRE realizou um estudo pra ver qual era a participação da mulher a participação financeira na produção de alimentos pro autoabastecimento que muitas vezes não é lembrado e nós chegamos a mais de mil reais por mês que a família deixa de gastar com a produção dos pequenas coisas na propriedade e que tem ali sim a mão da mulher dizer também que dois mil e nós estamos em dois mil e vinte e um dois mil e nove há dez onze anos atrás o valor agropecuário de Santa Catarina era de doze vírgula nove bilhões no ano passado dez anos após uma década que é o que nós estamos aqui falando o valor da agropecuária catarinense foi de quarenta vírgula nove bilhões então isso mostra o quanto em uma década nós podemos evoluir se as políticas públicas se todo o trabalho conjunto das entidades aqui se fortalecer e é fortalecido e nós temos sim cada vez mais oportunidade de avançar foram mais de 217% no valor bruto da produção que nós avançamos em uma década então aqui fica o nosso desafio da próxima década e dizer que nessa década da agricultura familiar o nosso foco ele precisa ser a família é na família que se dá a complementariedade do que se faz na agricultura por isso nós não comemoramos a década a década do agricultor é da agricultura familiar aonde lá sim tem o jovem a mulher o homem o avô a avó enfim a todos e dizer também que em novembro a EPAGRE faz 30 anos e nesses 30 anos de EPAGRE eu tenho 20 deles e nesses 20 como técnica também tive a oportunidade de ver a evolução de muitas famílias e nós sabemos o quanto nós temos de bom mas nós também sabemos o quanto nós podemos evoluir porque nós precisamos reconhecer os nossos pontos fracos e as nossas potencialidades para melhoria então quero reafirmar aqui o nosso compromisso da EPAGRE para que junto a todas as organizações aqui presentes possamos somar os esforços e trazer cada vez mais em evidência aquelas famílias que são a razão da nossa existência muito obrigada vai ter um bocado de candidaturas eu acho que o o menino lá do Mato Grosso do Sul talvez saia de novo neste momento convidamos para fazer uso da palavra o senhor vice-presidente da FECO Agro e presidente da COPERJA Vanir Zanatta Boa tarde a todos cumprimentar e parabenizar o nosso colega conterrâneo Zé Milton Schaefer deputado o nosso secretário em nome dele todos os nomes deles todos os deputados deputado Marlene também Walter Dresch obrigado e parabenizar pelo evento que eu acho que é uma não tem outra forma de visibilizar como falou bem a Edilene saber como se produz é assim que também a gente começou a fazer a abertura oficial da colheita do arroz para o pessoal saber de onde vem o arroz aquele pacotinho que chega lá no supermercado nem sempre o pessoal sabe quanto sacrifício e quanta pesquisa tem em cima daquilo lá e assim também em todos os insumos em todos os produtos da agricultura familiar aqui eu não vejo o nosso Maracujá né Zé porque nós estamos no vazio sanitário do Maracujá assim a SIDASC do Plínio aí também junto com a gente define esses vazios sanitários para que a gente produza um alimento cada vez mais saudável sem tantos sem tantos agrotóxicos mas também dizer que toda essa agricultura familiar depende muito das nossas entidades em nome da FECO Agro em nome do Arnold que não pôde estar aqui hoje do presidente Arnold dizer que a gente precisa das entidades mas precisa muito do governo das três esferas nosso agricultor familiar sabe produzir ele é profissional nisso mas precisamos do governo fazer estruturas a infraestrutura de estrada de porto de aeroportos e a gente como agricultor lá no sul a gente tem bastante tinha bastante dificuldades e a gente está conquistando algumas durante esses últimos anos algumas novidades que estão vindo para o sul e também dizer Walter que não é só a crise de deada que a gente tem que enfrentar os desafios mas a gente tem que torcer e dependemos muito dessas entidades para enfrentar desafios do meio ambiente eu acho que o Alberto falou bem aqui que vai ser um diálogo mundialmente mas a nossa região enfrenta o meio ambiente tem gente que acha que a gente tem que voltar ao passado e o agricultor não concorda com isso eu acho que ele é o maior defensor do meio ambiente eu sei disso trabalho vejo na nossa região quem mais produz quem mais defende quem mais consegue deixar 30 metros do seu terreno deixar 50 metros do seu terreno para o meio ambiente como é que as cidades não precisam então a gente deveria ser tratado igualmente nas cidades e eu vejo isso como um desafio muito grande e o medo do nosso agricultor em ficar sem as suas terras sem ficar sem a sua produção eu acho que nesse sentido que esse tipo de eventos fazem muito sentido e defendo parabenizo em nome da FECOAG nosso muito obrigado estamos juntos como diz o Ivan juntos somos mais fortes por isso a gente está aí e gosta muito de participar desse tipo de evento muito obrigado a todos todos os senhores e senhoras aqui presentes o cerimonial convida neste momento para fazer uso da palavra o senhor coordenador da regional sul da CONTAG Carlos Joel da Silva encontra-se em modalidade virtual boa tarde a todos e todas com muita alegria que participo desse importante evento quero saudar o presidente da comissão da agricultura e política rural José Milton e em nome dele saudar todos os demais deputados e deputadas presentes neste ato quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente da FETAESC o Walter em seu nome Walter saudar toda a diretoria e todos os agricultores e agricultoras familiares do estado de Santa Catarina saudar o nosso presidente da CONTAG que está aí por vídeo também o Aristides Santos nosso vice-presidente da CONTAG é o conterrâneo do Rio Grande do Sul Alberto Bloch e em nome dele saudar as demais entidades sindicais presentes neste ato fazer uma saudação também ao diretor da Secretaria da Agricultura o Hilário em seu nome Hilário saudar as demais entidades governamentais que estão presentes dizer para o presidente Walter dar alegria de poder estar participando deste evento deste importante evento para o estado para o país e para o mundo quando se discute a agricultura familiar se discute a produção de alimentos agradecer e parabenizar a Assembleia e a Comissão por essa iniciativa de discutir e criar o comitê da DEC da Agricultura Familiar desde que nós temos aí presente o nosso vice-presidente da CONTAG Alberto Bloch que trata das políticas internacionais da CONTAG que tem um papel importantíssimo nessa criação da DEC da Agricultura Familiar quando se fala em DECTA a ONU decretou a DECTA da Agricultura Familiar para que possibilitasse que em todos os países a gente se preocupasse com o futuro da produção de alimentos com a soberania alimentar com a garantia de que não vai faltar alimentos para as pessoas se alimentarem nos dias de hoje é inadmissível que pessoas ainda passam fome e não conseguem se alimentar e a DECTA veio para isso para que a gente discuta a importância da agricultura familiar na produção de alimentos a importância da inserção da mulher e principalmente da nossa juventude no meio rural que a juventude não fica no meio rural ela vai embora e nós precisamos criar as condições então o que a ONU está nos provocando é para que a gente discuta as políticas necessárias para que a gente possa fomentar as condições para que homens e mulheres possam continuar produzindo na roça e produzindo alimentos para chegar à mesa de todas as pessoas é importantíssimo essa união entre as entidades sindicais entre os governos municipais estaduais e federais entre as câmaras municipais e também a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal e o Senado para que a gente alinhado junto com as outras entidades parceiras possa discutir possa alinhar aquilo que precisamos melhorar para a agricultura precisamos ainda a terra ainda não está como deveria estar na mão de quem quer produzir alimento a terra ela ainda às vezes está na mão de pessoas que não vivem da terra mas que usam ela para explorar e a agricultura e aqui eu poderia dizer que nem só a agricultura familiar tem muita agricultura empresarial que ela é considerada também na mesma linha da nossa familiar e que produz alimentos e que precisa ter valorizado nós estamos vendo aí no Congresso a discussão de projetos para facilitar a venda de terra para estrangeiros enquanto isso o nosso crédito fundiário que é tão importante aqui para Santa Catarina para o Rio Grande do Sul para o Paraná ele é minguado e nem sai então essas são políticas que nós precisamos discutir custo de produção nas alturas então precisa criar políticas necessárias para amparar esses agricultores e garantir a soberania alimentar eventos como esse são importantíssimos para que a gente possa alinhar essas pautas a nível do Estado a nível de país para que a gente possa garantir que homens e mulheres possam continuar produzindo alimentos e que a gente crie as condições necessárias para que o jovem ao invés de crescer ele para a cidade que ele ganhe gosto para ficar produzindo alimentos na terra o jovem é o presente e a garantia de futuro e precisamos se preocupar com isso então parabéns aí a Assembleia Legislativa parabéns meu presidente Walter meu amigo a toda a diretoria da FITAES que está preocupada e está discutindo a década da agricultura familiar e é mais do que um ato é a continuidade agora do trabalho de vocês aí e a região sul Paraná e Santa Catarina falo aqui também em nome do nosso presidente Marcos da FITAEP do Paraná e em nome da nossa diretoria que está aqui junto comigo também e estamos junto com a FITAESP para que a gente possa trabalhar as políticas necessárias a nível de região sul presidente Aristides vice-presidente Alberto para que a gente possa estar fazendo nessa parte para isso contamos com certeza com o poder político do estado dos municípios e também com as entidades parceiras um abraço parabéns presidente Vázica parabéns José Milton em nome de toda a Assembleia Legislativa da Comissão e ao Hilário que está aí representando também o governo parabéns para vocês pelo trabalho e estamos juntos a esses três estados para que a gente possa discutir as questões pertinentes para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar parabéns a todos um abraço e uma boa rinó convidamos também o senhor diretor das centrais de abastecimento do estado de Santa Catarina o CEASA Gilmar Germano Jakobowski diz que a oportunidade não pode se deixar de lado quero agradecer até porque eu sou o novato da turma aqui com 60 dias de nomeação da presidência da CEASA quero cumprimentar nosso presidente da comissão da comissão da comissão da agricultura José Meldochefer em nome do deputado Altair da deputada Marlene cumprimentar todos os deputados que fazem parte dessa comissão ao Walter pela brilhante iniciativa de trazer à tona essa questão da agricultura e eventos como esse mostram a importância das várias entidades estarem trabalhando de uma uma forma unida para que a gente consiga de fato dar as oportunidades para os agricultores familiares eu vou falar do pedaço que me compete as centrais de abastecimento outroras na mão do governo federal está estadualizada e eu tenho o maior prazer de dizer que nós temos praticamente mais de 2 mil produtores rurais os pequenos agricultores familiares ou melhor os agricultores familiares porque eles não gostam de ser chamados de pequenos isso tem que ficar bem enfatizado mas os agricultores familiares que tem então uma diminuição diminuta dá pra dizer desta maneira uma diminuta área para fazer os seus plantios cadastrados na SEASA São José Blumenau e Tubarão é muito pouco para as condições do nosso estado de Santa Catarina e eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade aqui temos as lideranças do setor então eu quero conclamar para todos eu já fiz isso com a minha colega da EPAGRI meu colega da SIDASC juntamente com a Secretaria da Agricultura para fazer um convite a todos vocês que entrem nesta ação de nos ajudar a trazer mais agricultores familiares para a SEASA é eles são eles que movimentam vamos dizer assim aquilo que viaja mal aquilo que precisa ser consumido que é são as vedetes da alimentação brasileira é muito interessante isso quando você abre o mercado você vê aquele aglomero de clientes indo pra onde não vai pro boxista ele primeiro vai visitar o pavilhão dos produtores vai se abastecer dos seus produtos aqueles produtos que são colhidos há um ou dois dias atrás né e feito isto aí sim aí ele vai completar a sua carga com as demais as demais as necessidades que ele tem de poder levar então a alimentação para todos os seus clientes e o que nos falta nesse momento é uma ação mais efetiva para aumentar o número de produtores familiares dentro da SEAS então eu quero fazer esse humilde pedido nos ajudem vocês tem liderança vocês tem contato com esses produtores vocês atuam com eles sistema cooperativista sistema sindical sistema de todas as político sistema das empresas de assistência técnica da fiscalização tenho certeza que vocês têm acesso e muito acesso a todas essas pessoas nos ajudem a aumentar esse efetivo e desta forma estão me ajudando a fazer o meu papel que é de poder proporcionar ao agricultor familiar o seu local para comercializar e se empoderar né daquilo que ele tem de maior valor que é o seu produto é a sua labuta é sendo bem remunerado e isso ele consegue com acesso facilitado ao mercado obrigado pela oportunidade deputado me pegou de surpresa mas a gente não pode perder a oportunidade obrigado a todos e eu tenho certeza que posso contar com todos vocês nessa luta que temos e teremos muito aí pela frente muito obrigado o cerimonial convida neste momento para fazer uso da palavra o senhor presidente da federação da agricultura e pecuária de santa catarina faesc josé zeferino pedroso boa tarde a todos quero iniciar saudando o presidente da comissão da agricultura deputado josé milton chefer saudar a deputado marlene em nome dele saudar a todos os deputados que compõem a comissão da agricultura e que acompanham essa reunião saudar o nosso secretário da agricultura também deputado altair silva o presidente da federação dos trabalhadores na agricultura companheiro Walter Dresch agradecer o convite o primeiro convite que eu recebi presidente foi do presidente Walter anunciando essa reunião quero saudar também o vice-presidente da confederação nacional da agricultura amigo Alberto que nos honra com a sua presença aqui em Santa Catarina ele que foi recentemente presidente dessa mesma confederação saudar a presidente da IPAGRE e de Lene representando ao SESC o Neivo e em nome dessas autoridades saudar a todos os companheiros que estão aqui presentes quero sendo repetitivo porque muitos já tiveram a oportunidade de usar a palavra agradecer ao Walter por esse momento ele que foi o autor teve a iniciativa de sugerir à comissão esse nosso encontro e demonstrar mais uma vez a união das representações da agricultura e da pecuária aqui em Santa Catarina nós somos em poucos mas aqui está e todos os que estão aqui sabem mas Alberto você que nos visita aqui estão as lideranças responsáveis por representar o produtor agrícola e pecuária do nosso estado esse grupo aplaude defende e critica e muitas vezes toma iniciativa para reverter quadros que às vezes se apresentam e que vêm em prejuízo dos interesses dos nossos produtores aqui foi falado pela presidente da Ipagre que tem mais de 20 anos de vivência com o nosso meio rural que nós somos unidos essa é uma realidade o convite do Walter para mim é uma convocação que não pode faltar e eu sei que a recíproca também é verdadeira então eu quero parabenizar agradecer aqui a verdadeira aula que você nos proporcionou sobre agricultura familiar e parabenizar o presidente José Milton por trazer essa reunião aqui para esse plenário aonde deu um significado ainda maior porque aqui nessa sala que os destinos de Santa Catarina são resolvidos então parabéns é simbólico mas aqueles que estão nos assistindo eu vim aqui para ir na nossa modesta comissão no anexo aqui ao lado e fiquei muito feliz em sentir que você nos trouxe aqui para esse ambiente onde de 94 de 85 a 94 eu tive um prazer imenso de conviver e não fazer outra coisa anuncia aquilo que eu sei desde muitos e muitos anos que é defender o agricultor ou produtor de Santa Catarina obrigado Walter pela oportunidade parabéns pela iniciativa e pode como você sabe sempre contar com a federação da agricultura e pecuária do nosso estado muito obrigado o cerimonial convida neste momento para fazer uso da palavra o senhor presidente da Contag Aristides Veras dos Santos que encontra-se em modalidade virtual boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais pela TV quero cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes aí na Assembleia os parlamentares as entidades não vou nominar a todos nem a todas para ser mais breve aqui a minha fala mas quero cumprimentar todos vocês em nome do presidente Walter e assim cumprimento toda a sua diretoria estendo esse cumprimento a todos que estão na Assembleia em nome do presidente Mauro e do vice-presidente e do presidente da Comissão de Agricultura e Política Agrícola o José Newton parabenizar você Walter pela iniciativa e toda a federação de ter feito a proposta ao Milton por ter acatado e ao presidente por ter aceitado fazer essa reunião já em plenário valorizando bastante o evento em si então em nome da Contag o Alberto já falou como nosso vice-presidente o companheiro Joel nosso coordenador regional cumprimento ele também aproveito para cumprimentar o Hilário nosso secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina ele já foi diretor aqui da Contag deixou seu legado grande abraço o companheiro Hilário dizer que o Alberto já falou o Joel também de certa forma a posição da Contag já está aí explicitada claramente pelo Alberto e pelo Joel eu só queria também agradecer reconhecer esse momento importante Walter Milton o presidente Mauro a deputada Marlene todos vocês que estão aí o que está sendo feito agora em Santa Catarina a gente espera Alberto fazer ainda em todas as Assembleias Legislativas do Brasil e também aqui na Câmara Distrital de Brasília para que a gente possa dar divulgação dimensão à importância da década a importância da altura familiar aí no estado de Santa Catarina na região sul e em todo o Brasil porque aquilo que a gente costuma dizer né Joel se o campo não planta a cidade não janta se 70% dos alimentos que chegam à mesa do cidadão e da cidadã brasileira vem da agricultura familiar essa agricultura precisa cada vez mais de apoio e aqui esse ato é um ato de reconhecimento mas é um ato também que a gente precisa cada vez mais garantir nos orçamentos municipais estaduais e no orçamento federal que nesse especialmente tem sido reduzido cada dia os investimentos valorizar muito a cultura familiar e o que a ONU fez é muito importante para que a gente dê essa dimensão da cultura familiar não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro vamos continuar trabalhando somando os esforços porque os homens e as mulheres da roça esperam de todos de nós que estamos liderando as entidades sindicais cooperativistas de assistência técnica e principalmente quem está no legislativo formulando as leis para facilitar a nossa vida para melhorar as nossas conquistas e quem está no executivo executando os orçamentos que é fruto dos impostos pagos por toda a sociedade brasileira seja lá na prefeitura no governo do estado e no plano federal vamos juntos fortalecer cada vez mais a agricultura familiar para que o homem e a mulher do campo não se não fiquem abandonados né Joel muitas vezes quando há até aquelas intempéries da natureza por seca ou por friagem como está acontecendo muito aí no sul e os prejuízos estão acontecendo a gente precisa do estado eficiente ágil e rápido para minimizar os efeitos dos problemas climáticos ou dos problemas que acontecem inclusive na relação de mercado é preciso que estejamos atentos e valorizemos cada vez mais a altura familiar para que a juventude para que as mulheres continuem cada vez mais tendo a sua valorização e o seu protagonismo na gestão da propriedade e principalmente o que elas fazem bem que é na agregação de valor aos produtos da agricultura familiar parabéns pelo evento vamos formar esforços em defesa do Brasil cada vez mais justo de uma agricultura familiar cada vez mais fortalecida muito obrigado neste momento o cerimonial convida a excelentíssima senhora deputada estadual e membra da comissão de agricultura e política rural Marlene Fengler boa tarde a todos todas quero cumprimentar meu colega e presidente da comissão de agricultura deputado Zé Milton Schaefer cumprimentar o nosso secretário da agricultura Altair também colega colega de bancada do oeste também prazer tê-lo aqui cumprimentar a Edilene cumprimentando a Edilene cumprimento todas as mulheres aqui presentes também as mulheres que nos acompanham já que um dos temas também é a importância das mulheres na agricultura na agricultura familiar cumprimentar o Zé Pedro vizinho presidente da FAESC Alberto foi muito interessante a sua aula hoje à tarde aqui parabéns pelas informações pelo conteúdo foi muito importante a sua participação aqui hoje mas quero cumprimentar muito especialmente o presidente da FAESC Walter pela iniciativa de trazer esse debate aqui pra Assembleia Legislativa de sugerir aqui a essa comissão que nós fizéssemos na tarde de hoje essa reflexão tão importante sobre a agricultura familiar também o Neivo também cumprimentá-lo e cumprimentar todos que estão aqui mas essa discussão Walter presidente da FAESC trouxe aqui eu acho que ela é mais do que oportuna eu a maioria das pessoas aqui da comissão meus colegas sabem eu sou filha de pequenos produtores venho de uma pequena propriedade rural meu pai tinha acho que 21 hectares alguma coisa assim então eu sei bem o que isso significa e eu saí da minha casa saí da propriedade dos meus pais na busca de uma vida melhor e o que se fala hoje aqui é exatamente isso que os jovens possam continuar na agricultura que a agricultura familiar seja uma vida melhor para os nossos jovens para as mulheres que hoje ainda continuam como a Edilene falou na maior parte só sendo auxiliares e não gestoras das propriedades rurais e eu certamente se naquela ocasião tivesse tido a oportunidade tivesse uma política pública melhor teria continuado lá porque não saí de lá por não gostar muito pelo contrário mas porque eu queria uma alternativa que não era aquela que eu via os meus pais passando por por tantos problemas naquela época muito mais hoje a Edilene falou aí dos 10 anos da evolução em termos de arrecadação e de economia da agricultura familiar nos últimos anos imagina então há 30 anos atrás para quem também vem da agricultura sabe como era então eu acho que termos essa discussão aqui hoje é muito importante para quem nos acompanha para os filhos de agricultores que nos acompanham e que querem ter essa perspectiva querem continuar lá querem ter na agricultura o seu ganha-pão mas de forma digna querem ter condições e aí tem que parabenizar a Secretaria da Agricultura porque está levando tecnologia está levando condições tecnológicas enfim avanços tecnológicos para que a agricultura possa ser um lugar cada vez a agricultura familiar especificamente um lugar cada vez melhor para quem dela quer sobreviver para quem dela quer transformar quer ter a sua renda digna a economia da sua família e eu tenho certeza que cada vez mais e olhando aqui vocês hoje todos os representantes aqui como é interessante ver isso eu acredito muito em construção conjunta eu acho que ninguém faz nada sozinho e nós termos vocês aqui hoje também o Plínio da SIDASC aí também essa empresa tão importante e se nós temos a evolução também da agricultura aqui em Santa Catarina transformada nesse patrimônio que é a agricultura aqui hoje foi muito graças ao que a SIDASC fez representando ali a Secretaria da Agricultura eu acho que essa unidade de vocês com o Legislativo junto com o Executivo junto eu tenho certeza que nós podemos construir caminhos melhores para que cada vez mais a agricultura familiar seja um espaço que as pessoas que seja uma opção de quem está na agricultura e quer continuar nela e só para concluir eu tenho há uns dois anos atrás eu tenho ainda meus primos moram lá no Oeste ainda moram, trabalham vivem da agricultura especialmente da agricultura de leite da pecuária da produção de leite e há uns três anos atrás eu quando eu fui visitar meus tios eles a minha tia me falou assim ah eu queria tanto que os meus filhos tivessem saído de casa e tivessem feito que nem você tivessem ido para a cidade grande buscar uma alternativa melhor mas eles preferiram ficar aqui eles se formaram e preferiram ficar aqui voltaram para casa e hoje estão aqui e na verdade eu estou bem feliz ela falou eu achei que eu ia ficar com vergonha de dizer que os meus filhos que eu formei que eu queria que se formassem e buscassem uma vida melhor fossem ficar na agricultura mas hoje não hoje eu estou feliz e estou orgulhosa porque eles estão bem provavelmente muito melhor do que se eles estivessem numa cidade grande e eu disse para ela meu Deus que bom que bom que vocês permitiram isso e que bom que eles quiseram ficar se eles quiseram é porque eles estão vendo que tem perspectiva de melhorar perspectiva de ter uma vida boa no campo então que bom que a gente está fazendo essa reflexão que bom que a gente está discutindo isso e acho que na comissão presidente Zé Milton a gente deve discutir esse tema e essa reunião sem dúvida para mim pelo menos foi muito importante porque claro que eu tinha ouvido falar mas não tinha a dimensão da importância que é a gente discutir esse assunto e em conjunto buscarmos caminhos buscarmos soluções para que para que ao invés dos nossos jovens quererem sair do campo eles queiram ficar e a gente possa contribuir para que isso aconteça muito obrigada um abraço a todos e parabéns pela pela iniciativa Walter e parabéns a todos que vieram aqui hoje neste momento o cerimonial convida o excelentíssimo senhor secretário de estado da agricultura da pesca e do desenvolvimento rural deputado estadual Altair Silva neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva meu boa tarde a todos os senhores e senhoras eu sei que as aulas que recebemos de todos os oradores nos orientam no sentido de que a união a harmonia de todas as entidades aqui em Santa Catarina é a receita que tem dado certo o agronegócio aqui no nosso estado por isso eu quero iniciar saudando o Neivo que aqui representa a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina saudar o José Walter Tresch nosso presidente da FETAESC uma grande liderança que se dedica que se mobiliza comprometido e que está sempre defendendo os agricultores catarinenses saudar a deputada Marlene Fengler nossa colega de bancada do Oeste saudar pelo seu trabalho que desenvolve aqui na Assembleia Legislativa e também representando as mulheres no parlamento catarinense saudar meu amigo correligionário deputado Zé Milton Schaeffer que é técnico agrícola engenheiro agrônomo funcionário da IPAGRE e que tem uma experiência dedicada ao agronegócio catarinense de muito valor para todos nós além de ter sido prefeito de Sombrio por dois mandatos saudar a Edilene que é a nossa primeira mulher presidenta da IPAGRE que nos orgulha muito com o seu brilhante trabalho que faz junto com todos os colaboradores da IPAGRE em todos os municípios catarinenses meus parabéns saudar o deputado Zézio Pedroso que é uma referência de experiência de ensinamento de visão e aquilo que o deputado Zézio aqui falou sempre defendendo quem trabalha e produz os nossos produtores rurais e saudar para nossa surpresa o Alberto Ercílio Brock gaúcho gaúcho do Rio Grande do Sul como se chama vive lá na região de Espomoso e deu aqui uma aula e também demonstrou o seu comprometimento com a agricultura familiar do Brasil e do mundo pensei ele até que fosse um filósofo de tão bem que defendia e falava aqui sobre agricultura fiz a pergunta quando ele saiu da tribuna e ele me respondeu eu sou um agricultor e eu senti nas palavras do Alberto muito orgulho e é isso que dá sentido e finalidade a vida gostar de fazer aquilo que se faz então meus parabéns por estar aqui saudar a todos representantes nosso presidente da CONTAG da FETAG saudar o Atos de Almeida Lopes que aqui representa a associação dos geros agrônomos assim como o Zucato que está aqui também presente e algo que foi falado aqui da participação das mulheres e que eu acho muito interessante quando falei aqui do Atos quando eu visito uma universidade ou um colégio agrícola seja nos cursos também de agronomia e de veterinária hoje eu vejo inclusive mais mulheres em sala de aula estudando agronomia veterinária do que homens isso representa também uma resposta do comprometimento da participação das mulheres agora já se cria até um movimento movimento das mulheres do agro apoiado pelas nossas federações pelas nossas cooperativas e a gente sabe que a mulher sempre exerce não que exerceu sempre exerce um grande papel de liderança na sociedade quero aqui cumprimentar também o Antônio Plínio de Castro e Silva que é o nosso presidente da SIDASC vem junto com toda a equipe da SIDASC desenvolvendo um extraordinário trabalho de defesa sanitária vegetal e animal tão importante para o estado de Santa Catarina e também o Gilmar Jacobowski Gilmar Germano Jacobowski que assumiu o SEASA com grande garra ele que vem da IPAGRE que tem uma grande experiência com agricultura familiar certamente vai contribuir muito saudar o Zanata que aqui representa na condição de vice-presidente da FECO Agro representa também o nosso presidente o Arno Pandolfo assim como o diretor o Ivan Ramos que está aqui presente saudar o Hilário que junto conosco lá na Secretaria da Agricultura desenvolve um dos trabalhos mais importantes para a agricultura familiar de Santa Catarina que é exatamente a regularização fundiária estamos percorrendo vários municípios inclusive já assinando os editais para avançar na regularização fundiária um trabalho iniciado já há muitos anos atrás pelos secretários de agricultura que me sucederam todos apostando nesse trabalho e agora a gente começa a colher os primeiros frutos desse trabalho de regularizar as propriedades rurais catarinenses então também aqui fica a saudação ao Sopelsa a todos os ex-secretários de agricultura que deram uma contribuição fundamental para estarmos vivendo esse momento quando assumimos a Secretaria da Agricultura juntamente com o governador Moisés que tem a honra de representar esse momento neste momento definimos quatro linhas mestres para atuar com foco na agricultura um dos primeiros desafios e o Estado está se esforçando muito que é a recuperação das rodovias estaduais catarinenses um grande programa com mais de cinco bilhões de reais estão sendo investidos na recuperação e na ampliação da malha rodoviária catarinense e o governador tem ido em todas as regiões do Estado fazer esses lançamentos ou lançamento de projetos ou dar a ordem de serviço para iniciar as obras e Santa Catarina está fazendo um grande investimento em logística porque a agricultura familiar precisa apoio para a sua propriedade mas precisa também de logística para poder se desenvolver já que é da agricultura familiar que movem os empregos na cidade e que é do trabalho de várias pequenas propriedades rurais que nós temos o melhor e um dos sistemas mais organizados de cooperativas e água indústria aqui em Santa Catarina que é dessas pequenas propriedades rurais que nós produzimos alimentos para serem processados nas cidades que geram milhares de empregos de forma direta e indireta por isso a agricultura familiar em Santa Catarina é a mola propulsora e a responsável pela exportação de todos os produtos catarinenses que representam mais de 70% de tudo que nós produzimos na economia que são exportados mundo afora e que vem das propriedades da agricultura familiar quando a cidade quando o campo não planta a cidade não amossa e nem janta é um ditado antigo e essa semana eu poderia aqui falar de muitas coisas mas tem que falar das quatro vertentes que o governador nos determinou para que trabalhássemos entre elas o projeto que leva a internet com fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses e que está aqui deputado Zé Milton aqui na assembleia um projeto de lei que torna isento um projeto de lei elaborado pela Secretaria da Agricultura em conjunto com o governo do estado em que torna isento o aluguel de postes para fins de internet na área rural o que vai permitir que a fibra ótica avance também sobre a área rural e nós precisamos agilidade nesse processo porque já tem muitos municípios na fila que querem conveniar mas nós precisamos que essa lei esteja aqui devidamente aprovada na assembleia legislativa eu sei que a comissão de agricultura sabendo da importância que isso tem o agronegócio certamente vai dar celeridade um outro projeto com um grande apoio da bancada do oeste já que o oeste é o que mais sofre com as estiagens nós estávamos perdendo agricultores familiares pela falta mais simples de poder produzir no campo que é poder ter condições de reservar água nas propriedades com o esforço da bancada do oeste e com o apoio do governador Carlos Moisés mais de 300 milhões de reais estão sendo aportados nos próximos três anos para que através da IPAGRE através dos profissionais que temos em todos os municípios consigamos elaborar os melhores projetos para que cada propriedade rural catarinense possa ter a sua reserva de água em conjunto com a CELESC com o apoio do governo do estado inclusive abrindo parte do ICMS arrecadado dos catarinenses para que a CELESC possa desenvolver o programa de melhoria contínua da energia a ser oferecida no interior a CELESC rural já começou a implementar e o presidente da CELESC eu conversando com ele e pedindo mais agilidade ele disse Altair estamos comprometidos e melhorar a energia do homem do campo porque com estrada com água com internet e com energia nós temos os principais fatores de produção para que o agrocatarinense possa se desenvolver cada vez melhor e é nessa direção que nós estamos trabalhando temos rumos temos norte e eu tenho a certeza que estamos no caminho certo agricultura familiar um dos principais desafios do agronegócio é sempre a sucessão há poucos dias eu estava conversando com um senhor que reside lá na cidade de Concórdia e ele com muito orgulho falou o meu filho recém se formou em agronomia aqui no Instituto Técnico Federal de Concórdia e através do intercâmbio foi para os Estados Unidos para ganhar mais experiência nas propriedades agrícolas de lá e eu fiz a pergunta e quais as experiências que o seu filho está tendo lá é importante para nós saber e aquele pai orgulhoso falou meu filho que se formou em agronomia está lá nos Estados Unidos participou esse final de semana de um grande evento um evento comparado com os que nós realizamos aqui em Santa Catarina o sarau da prenda jovem para apresentar a jovem para a sociedade a debutante para apresentar a jovem para a sociedade e ele passou um ensinamento lá naqueles poucos minutos de conversa que me marcou profundamente e como eu estou aqui com várias entidades eu quero compartilhar o que eu recebi daquele pai orgulhoso de ter o seu filho fazendo estágio no exterior para voltar para o Brasil com mais experiência ele disse que naquele final de semana o filho dele tinha participado de um grande evento com todos os controles sanitários é claro em que os pais as famílias apresentavam num evento extremamente prestigiado os seus sucessores das propriedades familiares rurais com muito orgulho faziam um grande evento comparado ao sarau ao baile de debutante para apresentar os seus sucessores aqueles que vão ter a responsabilidade de dar sequência às suas propriedades familiares rurais eu pensei os bons exemplos na vida aprendi na escola agrícola no curso de direito nas várias cursos que eu pude fazer de especialização aprendi que na verdade a gente aprende com a vida aprende com os amigos aprende ouvindo e esses são os grandes ensinamentos e que fica aqui para nós uma das sugestões para que através das nossas federações FAESC FETAESC as organizações das cooperativas nós possamos realizar eventos como esse porque os bons exemplos tem mais que serem copiados e é isso essa é a receita do sucesso né e eu tenho a certeza que é algo que nós podemos fortalecer ainda mais semana passada quando eu estava lá em Tubarão junto com a Edilene no centro de treinamento da IPAG onde tinha jovem fazendo curso para a sucessão das propriedades familiares e olha naquela sala tinham 18 alunos eu acho que tinha 10 mulheres e 9 homens as mulheres estavam em maioria nós estamos no caminho certo basta continuar acreditando e trabalhando muito e isso Santa Catarina sempre o fez muito bem meus parabéns a todos que estamos aqui celebrando né esse ensinamento que a ONU passa para nós e a todos que confiamos e trabalhamos pela agricultura familiar catarinense brasileira meu grande abraço a todos neste momento cerimonial convido o excelentíssimo senhor presidente da comissão de agricultura e política rural deputado estadual José Milton Schaefer para os encaminhamentos finais do evento obrigado obrigado mais alguns minutos já estamos indo para o encerramento mas eu gostaria de deixar a palavra agora para José Walter Dresch proponente para fazer suas considerações finais bem deputado eu queria mais uma vez em nome da nossa diretoria de todos que aqui estão e os que não puderam estar aqui em nome dos nossos sindicatos de trabalhadores rurais em nome das nossas lideranças em nome de toda a agricultura familiar de Santa Catarina deixar aqui registrado o nosso agradecimento mas o nosso mais sincero agradecimento por todas essas lideranças que aqui estiveram e às vezes na abertura de um evento a gente na emoção até esquece de algumas pessoas eu estou vendo aqui o Raul o Atos o Hilário que não citei aqui no começo o Ivan enfim foram várias pessoas aqui que a gente assim de forma até com toda a expectativa que a gente cria para o evento esquece de cumprimentar algumas pessoas ou de lembrar que elas estão presentes então eu queria aqui deixar esse agradecimento a todos sem citar novamente os que já foram citados aqui as organizações todas as pessoas que estiveram aqui as pessoas que estiveram ligadas de forma online acompanhando a nossa expectativa ela se renova a cada momento e eu fico muito feliz deputado Zé Milton em poder sair desse evento com o sentimento de que nós encaminhamos algo extremamente importante para a agricultura e para o desenvolvimento de Santa Catarina Zésio queria dizer para ti aqui um pouco daquilo que você falou aí quando usou a palavra sempre que for preciso nós estarmos juntos em defesa de quem produz lá nós estaremos não há lugar em Santa Catarina não tem lugar para fazer disputa para ver quem representa quem nós queremos representar todos de forma conjunta todos aqueles que são ligados a FAESC aqueles que estão ligados a FETAESC aqueles que estão ligados de forma mais direta ao SESC a FECO Agro não importa aonde as pessoas estão mais próximas o importante é que eles estão lá na ponta fazendo algo extremamente importante que é produzir alimento e se o nosso propósito é diminuir a fome no mundo e liquidar ela aqui em Santa Catarina então nós temos que fazer a nossa parte nós estamos dispostos a fazer isso então para ti deputado quero que em teu nome em nome da Marlene que estão aqui agradecer a todos os deputados pela compreensão de ter assegurado esse espaço para a gente vir aqui o FETAESC agradece por nós estarmos aqui a CONTAG agradece eu quero agradecer o Aristides o Joel que tiveram de forma online participando também e agradecer a todos mais uma vez muito obrigado e volto a reforçar aqui a FETAESC que representa a agricultura familiar em Santa Catarina em conjunto com as outras organizações que aqui estão que também fazem a parte delas nós fizemos também a nossa sai daqui convencido de que na semana que vem no continuar desse ano e do ano que vem e de outros que virão nessa década nós vamos fazer muitas ações em conjunto para garantir que essa agricultura tenha sucessão que essa agricultura tenha sustentabilidade e que essa agricultura continue fazendo aquilo que ela sempre fez por Santa Catarina e pelos catarinenses mais uma vez deputados é Milton muito obrigado e a todas as demais autoridades da mesa e os que estão aqui presentes e os que não puderam vir aqui até porque nós estamos aqui enquanto entidade com a responsabilidade de falar por eles eles não não puderam estar aqui não é porque não valorizaram o evento é porque nós respeitamos o espaço respeitamos as determinações e entendemos que não devemos nos aglomerar num número muito grande de pessoas então por isso mais uma vez muito obrigado a todos e certamente nós estaremos juntos nessa caminhada que ajuda a construir o desenvolvimento do nosso querido Estado catarinense um abraço e muito obrigado a todos acho que com o pronunciamento do presidente José Walter Dresch a gente quer em nome da comissão de agricultura aqui agradecer a participação e a presença de cada um felizmente o tempo reservado aqui para o plenário e também pela TVA é limitado mas quando se fala de agricultura Vanila a gente passa o dia trocando ideias e quando se tem um foro tão privilegiado como esse nos emociona mas nos estimula muito a década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar é uma grande oportunidade para seguir fazer aquilo que nós estamos fazendo na agricultura de Santa Catarina buscando uma agricultura socialmente mais equilibrada economicamente viável buscando uma agricultura sustentável que já é compromisso dos nossos agricultores e das nossas instituições Walter a comissão de agricultura teve o deputado Sopelsi que teve que se ausentar a deputada Marlene que está aqui conosco mas todos os deputados Marcos Vieira o deputado Neudi Sareta Volney Weber e também o Mocelin participaram de maneira online em função do tempo eles também abriram mão da palavra para que a gente pudesse encerrar agradecer ao deputado Pedroso que nos prestigiou através da federação da mesma forma o Alberto que nos deu aqui grandes ensinamentos a Edilene que é a minha chefe na hora que eu deixar de ser deputado eu volto para a EPAGRE então tem que tratar bem a Edilene sempre além de ser representado também como engenheiro agrônomo funcionária da EPAGRE um grande trabalho agradecer o Zucato o Atos que representa a federação dos engenheiros agrônomos Maria Tereza que representa aqui a Conab muito obrigado sempre presente nas reuniões da comissão de agricultura o Vanir que é nosso conterrâneo Plínio faz um grande trabalho na SIDASC e o Gilmar lá no SEAS aliás o fortalecimento do SEAS interessa muito deputada Marlene para o fortalecimento da agricultura familiar é uma instituição muito ligada à renda na agricultura então esse é um projeto que a gente tem que debater bastante também aqui na nossa comissão o Neivo que juntamente com o Ivan que represento aqui o movimento cooperativismo não tem agricultura familiar forte sem associativismo e sem cooperativas fortes eu acho que Santa Catarina está no caminho certo quero agradecer pela oportunidade em nome de todos os deputados agradecer a presença prestigiosa do secretário Altair que ele mesmo estando lá na secretaria ele continua membro da comissão de agricultura aqui juntamente conosco sempre muito atuante e colocar a comissão de agricultura à disposição da federação e da causa da década da agricultura das Nações Unidas para que a gente possa seguir debatendo e contribuindo para o fortalecimento da agricultura de Santa Catarina muito obrigado a todos declaro encerrada esta reunião quem vive em Santa Catarina